Hello, my friend! Atitudes para manter a motivação. A primeira delas, mantenha os olhos no prêmio. Keep your eyes on the prize. Mantenha seu foco naquilo que você quer conquistar, não nas dificuldades, nos obstáculos. Escreva o que deseja conquistar em um papel. Pendure na parede. Transforme suas metas no protetor de tela do seu computador. Visualize-se todo dia alcançando seu objetivo. Celebre pequenas conquistas durante o caminho. Você não tem que esperar até alcançar sua meta para celebrar suas conquistas. Você vai pegar o seu Big Dream, seu sonho grande, e destrinchar em pequenos passos. E você vai celebrando cada passo. Vai comemorando. Vai curtindo as conquistas. Crie um plano para resistir às tentações. Se estiver tentando perder peso, vão aparecer os doces para desaviar a sua dieta. Se estiver tentando poupar dinheiro, as coisas caras vão aparecer. Crie um plano para te ajudar a se afastar das tentações que podem te tirar do caminho. Lide com a frustração e a impaciência de forma saudável. Alguns dias você vai ter vontade de desistir. Questionando se deve ou não continuar. Mas não desista apenas porque está com raiva, apenas porque está decepcionado, porque está frustrado, porque está desanimado, porque está cansado. É só descansar. Descansa. Durma. E depois? Bora para frente de novo. Estabeleça um ritmo para si mesmo. Aprender o valor de um ritmo lento e constante nos ajuda a desenvolver a paciência e assegura que permaneçamos na rota certa, em vez de correr o mais depressa possível para conseguir o que a gente quer. Nessas atitudes aqui, qual é a mais fácil de você colocar em prática na sua vida hoje? Comenta aqui que eu quero ler o seu comentário. Thank you very much. I am Felipe Dib. See you next class. Que alegria ver você aqui no resumo do nosso livro Das 13 Coisas que as Pessoas Mentalmente Fortes Não Fazem.